Conversa com o meu povo Salve a Rainha, Mãe de Misericórdia Vida, doçura, esperança, nossa salve Do Evangelho de São João, capítulo 14 Versículos 1 a 9 Não se perturbe o vosso coração Credes em Deus, crede em mim também Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim, eu vos teria dito Pois vou preparar-vos um lugar E quando eu me for e vos tiver preparado um lugar Virei novamente e vos levarei comigo Afim de que onde eu estiver, estejais também em vós E para onde eu vou, vós sabeis o caminho Tomé lhe disse Senhor, não sabemos para onde vais Como podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida Ninguém vem ao pai a não ser por mim Se me conhecesseis, também conhecerias meu pai Desde agora o conheceis e o vistes Filipe lhe disse Senhor, mostra-nos o pai Isso nos basta Disse-lhe Jesus, há tanto tempo que estou convosco E não me conheces, Filipe Quem me vê, vê o pai Caríssimo irmão, caríssima irmã Nós vivemos nesta terra Debaixo do sinal da esperança Aquilo que nós já experimentamos aqui na terra Aquilo que ainda não se realizou A promessa de Deus que nos faz confiar Nós somos peregrinos nessa terra Peregrinos em direção do céu Em direção da eternidade Para contemplar plenamente a Deus face a face Mas aqui na terra Nós conhecemos a Deus pela revelação do seu amor Que é Jesus Cristo, seu Filho e nosso Senhor Nós caminhamos na esperança Durante esta caminhada Temos um sinal seguro Um sinal seguro de esperança Que é a Virgem Maria Nós tratamos Nossa Senhora Aquela que Para nós é Rainha da Amazônia Como vida Doçura Esperança nossa Maria é invocada como vida Porque trouxe ao mundo O próprio autor da vida Jesus Cristo A partir disso A vida do ser humano Só encontra sentido Enquanto está em Deus E nele permanece Por isso Jesus diz Permanecei em mim E eu permanecerei em vós Porque sem mim Nada podeis fazer Longe da vida em Deus O ser humano é simplesmente Barro e pó E Nossa Senhora Do início Ao fim de sua caminhada Aqui na terra Participa Dos mistérios próprios Da vida dos seres humanos Confiados a ela por Jesus Quando do alto da cruz disse Mãe Eis aí o teu filho A Virgem Maria É também Chamada de Virgem da Ternura Ou Doce Mãe de Deus Mãe cheia de ternura E cheia de bondade É que suas palavras Sempre foram carregadas De doçura E por isso Ela é invocada Dessa forma É devido ao testemunho De Maria Que na igreja Tantas mulheres Se dedicam Cheias de ternura E docilidade Às coisas de Deus Em nossas comunidades Ao anunciar a Maria O nascimento do Salvador O anjo disse que Seu nome seria Jesus Que significa Deus salva Jesus veio ao mundo Encarnando-se No ventre Virginal Materno De Maria Veio para realizar A salvação Assim Maria Maria se torna Para o mundo inteiro Porta Da esperança Com seu sim Maria abriu Para todos nós A porta do céu Que Adão Havia fechado E em Jesus O filho de Maria Nosso Salvador Nós Todos podemos Alcançar A salvação Jesus Jesus o filho De Maria Afirmou ser Caminho Verdade E vida Paremos Nesse tema Da vida Deus nos concedeu A vida Que é ele mesmo Mas no mistério Da encarnação Do verbo Maria teve O privilégio De conceber Em seu seio Virginal E puríssimo Por obra Do Espírito Santo O verbo De Deus Maria não tinha Clareza Porque era uma pessoa Humana e muito simples Não tinha clareza De como esse mistério Se concretizaria Pois ela não conhecia Homem algum Na verdade Maria foi chamada A obediência da fé Aquela que é proposta A todos os seres humanos Como revelação E que O homem permite Que se cumpra Simplesmente Pelo fato De que foi O próprio Deus Que falou São João Paulo II Na encíclica Redemptoris Mater Ensina que Nossa Senhora Foi a primeira Entre os pequeninos Que acolhem E cumprem A palavra de Deus A revelação Do anjo Maria não apresenta Nenhuma condição Ou objeção Ante a nobreza Da missão Que lhe é revelada A resposta É categórica Faça-se em mim Segundo a tua palavra Com sua resposta Renasce a esperança De um povo E Deus se fez homem Para viver No meio de nós Para ser o Deus Conosco Trazendo vida E liberdade Para todos Tomemos A Virgem Maria Como exemplo Aprendamos Com Maria A acolher A vontade De Deus Acima de todas As coisas E a dizer O sim Que Ele espera Sempre De cada Um de nós Mas quando Invocamos Nossa Senhora Na salve rainha Vida Doçura Esperança Nossa Salve Também podemos Apontar Para a nossa vida Tomando o exemplo Da Virgem Maria Vivemos num tempo Em que a agressividade Tantas vezes Toma conta Do coração humano Em que as pessoas Machucam com muita facilidade Umas às outras Em que se perde Exatamente essa referência Da delicadeza E as pessoas Se machucam Respondem Com rispidez Não são capazes De acolher Umas às outras Qualquer palavra Forte Já é motivo De briga E nós vamos Caminhando Como se Os muitos Protestos De todos os lados Que possamos Imaginar As respostas Duras Que damos Como se Isso aqui Consertasse o mundo Um pouco De delicadeza De gentileza E o povo gosta De dizer Que gentileza Gera gentileza Penso que isso Está faltando muito Quando você Entra num edifício E encontra Um ascensorista De mau humor Ou quando você Vai ao caixa De uma loja Ou quem sabe A um serviço Bancário Ou ainda Nas repartições Públicas É impressionante Como Uma onda De rispidez De má vontade Se espalha Entre as pessoas A aprender A ser mais Cheios de ternura De doçura De simplicidade De acolhimento De acolhimento Sabemos Que somos muito frágeis Para conseguir Todas essas coisas Mas temos em Maria Não só o exemplo Como também Aquela que intercede Pede por nós E por isso Nós clamamos A Nossa Senhora Dizendo Salve Rainha Mãe de Misericórdia Vida Doçura Esperança Nossa Salve Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã Estamos já Bem pertinho Da realização Do sírio de Nazaré Deste ano De 2017 Deve ser O sírio Da misericórdia Do perdão Do acolhimento Deve ser o sírio Em que Os mais pobres Os mais pecadores Os mais frágeis Se sintam acolhidos No meio de nós Cada um de nós Se arme Internamente Das disposições Para que sejamos Uns aos outros Acolhedores Insisto muito com você Não deixe de viver No sírio Especialmente nós Nós que vivemos Na Arquidiocese de Belém Estamos aqui Bem pertinho De todos esses recursos Oferecidos pela igreja Não deixe de viver No sírio Antes do sírio Ou durante a quinzena Do sírio A experiência A experiência bonita do sacramento Especialmente O número de WhatsApp O número de WhatsApp é Casar-se sem ser Casar-se sem ser Crismado Normalmente Qualquer cristão Precisa receber os três sacramentos Que nós chamamos Da iniciação cristã Existem circunstâncias Em que extraordinariamente Em que extraordinariamente O sacerdote numa paróquia Pode dar a licença Para a pessoa receber o sacramento Serenidade Mas eu quero estimular as pessoas A que Na infância Na adolescência E na juventude Recebam com calma E com boa preparação Os três sacramentos Da iniciação cristã O batismo A eucaristia E a crisma Ou confirmação A recomendação é que Isso seja feito com tempo E antes então Do sacramento Do matrimônio Se uma pessoa se casou Sem ser crismada Não é que o casamento Não tenha valor No entanto É sempre prudente Que as pessoas percorram Todos os caminhos Da iniciação cristã Uma pessoa que não se identificou Me fez uma pergunta Numa paróquia nesses dias E eu incluo Nas perguntas Que procuro responder hoje Um casal está sete anos Já de casado E não vieram os filhos Não porque não quisessem Mas certamente Por algum limite de saúde Da parte de um dos dois Alguém foi dizer A este casal Que eles tinham que arranjar Um jeito de ter filhos Senão eles ficariam Canonicamente Quer dizer Segundo a lei da igreja Impedidos Que eles teriam Uma Uma censura Ou uma pena Da parte da igreja Essa compreensão Não é correta Porque quem deu essa opinião Para a pessoa Disse que o casamento Não estava consumado O que que significa A consumação do casamento O casamento é ratificado Na igreja O sim Que os dois dão Um para o outro E tem que ter E tem que ter Pelo menos Uma relação sexual Depois do casamento Que confirme Que ratifique Que consuma Este casamento Ele tem que ser Ratificado Diante da igreja E tem que ser Consumado No dom Recíproco Do corpo De um para o outro O sacramento Se realiza Com a palavra Dos dois E com O ato De doação Recíproca Da vida Um ato Santo e bonito Que é o ato Conjugal Entre o homem e a mulher Que se casaram O homem e a mulher Tem que estar Abertos à vida Fecundidade no matrimônio Não é que você teve Um, dois ou vinte filhos É que você esteja Aberto para a vida Se uma pessoa Se casa com a intenção De não ter filhos O casamento Fica nulo Porque teve uma intenção Clara De que uma das finalidades Do matrimônio Não seja cumprida Mas se a pessoa Se casou Está aberta à vida Mas não veio O filho Por alguma circunstância Não compromete De forma alguma O sacramento Do matrimônio Que foi realizado Ratificado E consumado Quer dizer Com toda disposição Do coração E do corpo Das pessoas Que se casaram Pergunta de Júlio César Berreiro Aqui de Belém Como interpretar Não só de pão Vive o homem Mesmo fora Da dimensão Religiosa Nós podemos Explicar isso aqui Se nós Fossemos viver Apenas do alimento Seria como um animal Que vai a um colcho Para receber o alimento Aliás Nem mesmo o animal Fica satisfeito Apenas com o alimento Nós precisamos De afeto Precisamos De carinho E nós seres Racionais E nós Pessoas chamadas A vida Em comunhão Com Deus Precisamos Da sua palavra Porque a complementação Dessa frase Nem só de pão Vive o homem Mas de toda Palavra Que vem Da boca De Deus É a resposta Que Jesus Citando uma frase Lá do antigo Testamento Dá diante Da tentação Do demônio Que quer Que se resolva Todos os problemas Da vida Apenas Através Do sustento Porque o demônio Queria que ele Transformasse As pedras Em pão Para se sustentar Nós precisamos De muitas Outras coisas Antes Ou mais Do alimento Que sustenta O nosso corpo Luisa Carneiro Aqui de Belém Por que não se deve Tocar no Santíssimo Sacramento Luisa Veja só Como a sua Pergunta É oportuna Para nós Corrigirmos Uma coisa O Santíssimo Sacramento É a Hóstia Consagrada A Hóstia Consagrada Que você Recebe Como alimento Ou que você Adora quando está Exposta A hóstia Consagrada Não confundir O Santíssimo Sacramento Com o Ostensório Ou com a Custódia Com aquele Objeto Que é preparado Com muito gosto Com muita dignidade Para se colocar ali A hóstia Consagrada A sua Pergunta Já mostra Que a nossa Orientação De que as Pessoas Não queiram Tocar No ostensório Ou na Custódia Porque a Pessoa Fica Confundindo Achando Que o Santíssimo Sacramento É aquele Objeto E não É É a Hóstia Consagrada Verdadeiro Corpo Sangue Alma E divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Que você Adora Porque Jesus Está presente Se você Chega na Igreja E olha Para o Sacrário Vê que tem Uma luzinha Ou uma Vela Uma luz Que mostra Que ali O Santíssimo Sacramento Está presente Quando você Vai para uma Adoração O ostensório Ou a custódia Sobre o altar Com a Hóstia Consagrada Com Jesus Sacramentado E aí Diante dele Todo joelho Se dobre Mas se o ostensório É pequenininho Ou grande Como aquele Nosso do Congresso Eucarístico Isso não Muda O valor E a presença De nosso Senhor Sacramentado No Congresso Eucarístico Quando chegou A procissão Fluvial Algumas 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 Pessoas Estranharam Porque eu Cheguei Com a Custódia Menor Que veio Na procissão De Manaus E depois Fui a capela Onde estavam Hóstias Consagradas E levei Para o altar Para a Benção Eucarística O nosso Ostensório A nossa Custódia Grande Do Congresso Eucarístico Com uma outra Hóstia Consagrada É claro Que é o mesmo Jesus Mas é a Hóstia Consagrada Quando Consagrada Se torna Corpo Sangue Alma Divindade De nosso Senhor Jesus Cristo Então Não se deve Ficar Pensando Que é Pegando Naquele Objeto É que você Está fazendo Seu ato De culto De adoração Você pode Estar lá No fundo Da igreja O Santíssimo Sacramento Está no Sacrário Ou está Exposto Sobre o Altar Você pode Igualmente Fazer Adoração E é por isso Que quando Eu chego Na igreja Eu faço A genuflexão Ou quando Alguém tem Um motivo De saúde Que ele dificulta Ajoelhar-se Faz a inclinação Profunda Em adoração A Jesus Sacramentado Maria de Nazaré Ferreira De Belém Pode haver Apresentação Teatral Durante a Celebração Da missa Missa é missa Teatro é teatro Você pode Encontrar lugares Que na hora Da Da homilia Por exemplo Em missa Com crianças Fazem Apresentação Utilizando Fantoches Outras técnicas Que sirvam No sentido Também Catequético Para as crianças Você pode Muitas vezes Ao final Da santa missa Fazer Como muitas Vezes Os jovens Gostam de fazer Uma pequena Apresentação Alusiva Ao tema Daquela Celebração Ou da Festividade Que está Acontecendo Mas a missa É missa Não é teatro A missa É a presença Do mistério De Cristo Da sua palavra E do seu corpo E do seu sangue Então não se utiliza A missa Para fazer teatro Você usa Muitas vezes As técnicas De movimentação De dança Também de teatro Dentro da celebração Eucarística Mas não fazer teatro Durante a própria Missa Lucas Cardoso De Belém Pergunta Se se pode Cantar Música Popular No lugar Da música Litúrgica Se a gente Sair Para cantar Uma música Litúrgica No meio De uma roda De samba Alguém vai Achar estranho Cada coisa Tem que estar No seu lugar Pode ocorrer Pode ocorrer Que uma música Popular Tenha Uma estrofe Uma parte Da letra Que sirva Como ponto De referência Para uma reflexão Mas não A substituição Das músicas Das músicas Litúrgicas Dos orientais Católicos Ou ortodoxos Que na mesma Cerimônia Batizam Crisma Por isso Pessoas Que se fazem Batizar Pela segunda Terceira Vez Essa segunda Terceira Ou quantas Vezes Queiram Não valeu Nada Só valeu Aquele primeiro Batismo Único Com o qual A graça De Deus Entrou no coração Daquela pessoa Fazendo-a Filha De Deus Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém